A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro, afirmou hoje que o atual modelo do ensino médio é excludente e precisa passar por mudanças. O discurso foi feito durante a audiência pública sobre a reformulação do ensino médio, que aconteceu na tarde desta terça-feira na Câmara dos Deputados. Um sistema que expulsa os alunos, cujo currículo não é atraente, não está conectado com o mundo que os alunos vivem e o ensino médio se tornou um cursinho preparatório para o Enem. Quem tem mais dinheiro para pagar cursinho, passa no Enem. Os que não tem, mesmo com regime de cotas e tudo mais, acabam nem concorrendo ao Enem porque acham que não vão conseguir passar. O diretor institucional do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, Antônio Neto, explicou que a discussão sobre a mudança do ensino médio é antiga. Pela primeira vez, eu acho que eu nunca vi isso antes, o país parar praticamente para discutir ensino médio. O fato é que o ensino médio entrou na pauta de discussão de todos. O debate começou agora e a juventude que quer uma escola para ela vai criar necessariamente uma mudança paradigmática, porque a escola feita para o aluno, ela é muito diferente da escola que nós temos hoje. A organização dos horários, a organização do currículo, a organização da gestão escolar. Maria Helena de Castro destacou ainda que a medida provisória 746 de 2016, que cria o novo ensino médio, abriu debate para a modernização do ensino. A ideia de medida provisória foi no sentido de coroar um processo de debate intenso, muito acumulado, que se arrasta num país há muito tempo, a partir dessa medida provisória, possamos discutir uma base nacional comum para o ensino médio que seja, de fato, que defina aquilo que é comum a todos os jovens, aquilo que é essencial para que todos os jovens aprendam e para que nós possamos ter a flexibilização na segunda metade do ensino médio. Além de deputados e representantes do MEC, participaram da audiência o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Rafael Luquezzi, a presidente da Câmara Técnica da Federação Nacional das Escolas Particulares, Amabile Páceos, e o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Nesta quarta-feira, será criada no Congresso Nacional uma comissão mista para debater a medida provisória. Legenda Adriana Zanotto